E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje quero comentar com vocês sobre alguns assuntos relacionados ao Supremo que podem levar à soltura de algumas pessoas, como por exemplo o Daniel Silveira. Ainda temos o novo pedido de vistas do Cássio Nunes e a reação das ONGs de esquerda. Também quero falar sobre o Rodrigo Pacheco. Ele viu a público defender Bolsonaro, mas segue fingindo que nada está acontecendo no Senado para travar as pautas que tanto interessam aos brasileiros. Também quero falar com vocês sobre o Renan Calheiros e algumas coisas que ele está aprontando. E não dá para falar de Renan e não lembrar da CPI. Mas hoje eu quero falar com vocês também da CPI e das fake news. Basicamente, ela já está pronta para voltar, mas dessa vez parece que o governo já está articulando para não acontecer esse mesmo circo que nós vimos durante toda a CPI da pandemia. Também quero falar sobre 2022, mostrar algumas coisas interessantes, comentar a pesquisa do Datafolho, algumas coisas ligadas aos evangélicos. E uma pessoa que acho que alguns de vocês devem conhecer fez um levantamento bem interessante que compara o governo Lula e o governo Bolsonaro, o terceiro ano de ambos, e o impacto no seu bolso. E algo muito bom, principalmente para pessoas que não têm uma memória muito boa e dizem, ai, por que não? Na era Lula as coisas eram melhores. E gente, como hoje é sábado, eu quero começar aqui de uma forma um pouco mais descontraída. Porque ontem, nas redes sociais, lá para o fim da noite, eis que um vídeo começa a rodar e a gente vê assim como as pessoas de esquerda do Brasil realmente sofrem alguns problemas muito sérios. Agora tem uma história que Bolsonaro seria um alienígena. Um alienígena e ele possui, inclusive, cópias andando pela terra. E um homem, ele foi fazer a denúncia para o Ministério Público Federal. Eu tenho que mostrar isso aqui para vocês. Me permita só um minutinho do seu dia para você dar uma risada. Vejam só. Enfim, eu fui e demonstrei provas absolutamente incontestáveis. Por exemplo, as cópias que tem do Glenn Greenwald, do jornalista Glenn Greenwald. Ele é membro da subespécie, entendeu? Ele não é o ser humano padrão. O Glenn não é o ser humano. Ele não é o ser humano padrão. Eu fiz aí agora, mais recentemente, também incluindo os autos da notícia de fato, cópias do abdome do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro. Duas cópias dele. Todo mundo sabe que ele teve uma suposta facada ou uma facada, enfim, enfim. Suposta. Ele tem três gafios bem visíveis. Eu coloquei até o vídeo, o link do vídeo. Tem lá a prova. Não tem como dizer que não enxerga sem vídeo. E mais na facada. Ou seja, esses dois casos, qualquer criança consegue perceber a diferença. Qualquer criança vai falar, não, esse cara aqui é uma cópia dele. Porque olha, quer dizer, qual o meu objetivo na notícia de fato? É comprovar que existe cópia. Ah, não é ET? Tudo bem. O que eu quero é comprovar que pessoas têm cópias. Não é só membro da subespécie que tem cópia. Ser humano, como o mundo tem cópia, assim, entendeu? Como o próprio Bolsonaro tem a cópia, ele tem várias cópias. É o presidente que tem mais cópias. Mais cópias. Ah, o Donald Trump. Bolsonaro é o presidente que mais tem cópias. Isso aí foi encaminhado ao Ministério Público Federal. E como o Brasil dá certo desse jeito? Esquerda, né? Esse cara vai votar em quem? Vota no Lula, né? Esse é o clássico eleitor do Lula. O vídeo completo tem muito mais barbaridades. Vou baixar, mando lá no Telegram pra vocês. O vídeo de ontem mandei no final do dia. Falei que ia mandar logo depois do vídeo. Mas tudo bem. Vamos aqui mostrar pra vocês algumas coisas interessantes. Ao longo da semana, teremos aí, né? Um encontro da ONU. Bolsonaro vai lá e ele fala o seguinte, ó. Na próxima terça, estarei na ONU. Podem ter certeza que teremos verdades e teremos a realidade sobre o que é o Brasil e o que representamos verdadeiramente para o mundo. Diz aí Bolsonaro. E olha só como é que o UOL noticiou. Bolsonaro faz ataques à esquerda e diz que falará a verdade na ONU. Na verdade, ele foi em Minas Gerais, se encontrou com o Zema, fez lá um discurso, fez algumas coisas. Inclusive, fez um acento pro Zema, agradeceu. Se lembra que no vídeo de ontem nós comentamos sobre a nova lei aí em Minas Gerais que queria proibir que as empresas falem sobre aquela ideologia do arco-íris? Pois bem, o Zema vetou, graças a Deus. O Bolsonaro falou, cara, não dá, é um absurdo. E Bolsonaro estava lá com o Zema, inaugurou algumas obras e está falando. Ao longo da semana vai ter a ONU. Vamos parar e ver, né? Como será o discurso de Bolsonaro. Será bem interessante. O Tom ainda dá uma sugestão, né? Que diz, presidente, defenda a liberdade de expressão e diga que você é contra o passaporte que tanto quer implementar em algumas cidades já implementaram no Brasil. E aí veja só o seguinte, Renan Calheiros, em parecer entregue a pedido de Renan, grupo prerrogativas, aponta crimes comuns e de responsabilidade de Bolsonaro na pandemia. O prerrogativas. Primeira coisa interessante, é a matéria do Estadão, não é da Folha de São Paulo. O prerrogativas vem ganhando aí mais e mais espaço. Antigamente estava ali, recluso dentro da Folha de São Paulo, dentro da coluna da Mônica Bergamo. Não sei se vocês sabem, mas procurem ver a vida amorosa, antiga da Mônica Bergamo. Vê se ela em algum momento já conheceu o José de Seu e talvez a gente entenda por que o grupo prerrogativas ganha tanta atenção na coluna da Mônica. Então você vê aí, vem ganhando espaço, uma ONG de esquerda. E tá lá. O grupo prerrogativas, que reúne cerca de 400 juristas e entidades representativas do direito, apresenta na tarde desta sexta, dia 17, seu parecer sobre os trabalhos da CPI. O documento foi entregue ao Renan Calheiros. Só que o interessante é o seguinte, foi o próprio Renan quem requisitou a nota técnica. Existem inúmeros grupos de juristas no Brasil. Inúmeros. Inúmeros. Até o pessoal de direito já começou a se organizar, tem o grupo dos advogados conservadores. Mas por que ele escolheu logo do prerrogativas? Porque são as pessoas que faziam parte do núcleo jurídico do PT. Vê como são as coisas, né? Aí eles se transformam, criam um grupo, a ONG, por quê? Imagina se fosse o advogado do PT. Só o nome de ser advogado do PT. Aí tu não fala, ah, velho, pô Renan, tá fazendo um relatório com os advogados do PT. Ah, ninguém vai levar a sério, isso aí é só pra ajudar o Lula. Só que aí não. É um grupo de juristas representantes da sociedade civil. Aí não dá pra falar que são lulistas nem nada. Tentam colocar esse verniz que com a gente não cola. E olha só o que eles dizem. A construção lógica das circunstâncias dos fatos apurados, combinada com a indicação dos seus autores e responsáveis, envolvendo autoridades do poder executivo federal e o próprio presidente da república, emergir de uma maneira convincente e juridicamente sólida. Ou seja, eles não têm nada. Quando você tem uma prova na justiça, você não precisa de construção lógica. Você não precisa que fatos emerjam de maneira convincente. Você tem uma prova. Eu tenho uma prova. É a prova. Tá aqui, ó. Eu tenho uma prova. Eu tenho uma prova do crime. Não precisa de uma construção que dá a entender. Construção lógica, sabe? Emergir de maneira convincente é narrativa. Só isso. Hernan Calheiros pediu ajuda a um grupo de 400 advogados ligados ao PT para construir uma narrativa. Apontam 17 crimes que Bolsonaro cometeu. O próximo passo consiste na imputação das responsabilidades cabíveis aos agentes públicos e a todos os demais envolvidos em assuntos ilícitos e lesivos ao interesse público, à ordem jurídica, aos direitos fundamentais e à integridade social. Diz um trecho do documento. Documento. Então, por aqui, você já sabe o que você vai esperar. Vai ser uma cerimônia midiática, sabe? Com cantores, artistas, pessoas. Aquele negócio assim ridículo só para chamar a atenção. Um relatório com a ajuda do PT. Então, não dá para esperar nada de bom saindo disso daqui. Não que ninguém esteja esperando nada. E falando em CPI, essa é uma matéria ontem na Cruz Oé. Eu vi porque a ajuda tinha dado lá um RT no Twitter, que é o seguinte. Cruz Oé, a CPI do Carluxo. Eu falei, ué, que CPI é essa? Na hora que eu li o textinho, eu já identifiquei logo. Senadores e deputados que integram a CPI mista da fake news já se preparam para retomar os trabalhos paralisados em março de 2020. E vejam só o seguinte. Os parlamentares acreditam que, um ano e meio depois de os trabalhos da comissão terem sido interrompidos, o atual quadro político, com o próprio Bolsonaro desgastado e em crise com o STF, abre caminho para que a corte compartilhe as provas que possui. Já estão querendo trazer todas aquelas documentações, as provas, tudo que o STF recolheu. A gente já sabia disso daí, já viemos comentando. Eles querem fazer que tudo seja uma coisa só. O processo do STF vai ser igual a CPI da pandemia, que vai ser igual a CPI da fake news, que vai ser igual ao processo do TSE. Todo mundo compartilha tudo com todo mundo. Eles também já se articulam para aprovar a convocação do Carlos Bolsonaro, filho 02 do presidente, e de outros integrantes do gabinete do ódio. Como ficou conhecido, o time de figuras próximas de Jair Bolsonaro, encarregadas de comandar as claques cibernéticas de apoiadores do governo. Quem disse que eles comandam? Sabe? Como ficou conhecido? Como ficou conhecido? A mídia está batendo sem parar na mesma tecla, sem parar na mesma tecla, sem parar na mesma tecla. Não tem nada. É a mesma coisa do grupo prerrogativas. É uma construção lógica que emerge com vencimento. Só narrativa. Está nos planos ainda a convocação de empresários bolsonaristas, suspeitos de financiar campanhas de ódio e de disseminação de notícias falsas. Eles até citam aí o Otávio Facuri. Preocupado, o governo já manobra para tentar mudar a composição da comissão e tirar do fronte alguns de seus adversários mais ferrenhos. Isso aqui é o que estava acontecendo. A matéria vai explicando. Desde que a CPI começou, que foi em mais ou menos setembro de 2019, muita coisa aconteceu, muita movimentação política diferente. Tem a questão do Cajuru, ele deixou cidadania, ou está para deixar? Acho que o Cajuru deixou cidadania. Então ele sai, a vaga da cidadania continua, a Ikea do Cajuru tende a ir, por exemplo, a Elisiane Gama, é uma ferrenha opositora do governo. O PSDB está mais ou menos com o governo, mas nos últimos dias, depois do 7 de setembro, o PSDB se declarou formalmente oposição ao governo. Tinha até um deputado que fazia parte da comissão, que era um pouquinho mais aliado ao governo, então o PSDB já deve tirar, deve colocar o Alexandre Frota no local. Então está todo mundo aí fazendo as modificações e o governo já está entrando em campo para tentar barrar isso daí. Ele fala o seguinte, as indicações são feitas por blocos e, à exceção das siglas de esquerda, muitos partidos têm integrantes simpáticos ao governo. As emendas e cargos despejados sobre o centrão serão usados como forma de pressão para tentar alterar a composição e obter um arranjo mais favorável. As decisões das comissões parlamentares de inquérito são tomadas por maioria de votos no plenário e a distribuição de forças é fundamental, por exemplo, para tentar barrar um requerimento de convocação. E fala no final, que durante a CPI, da pandemia, 7 dos 11, é completamente de oposição e basicamente o governo não conseguiu nada, que basicamente não teve nada. Nenhum, nenhum requerimento que o governo quis foi aprovado. Nenhum. Não se investigou nada sobre corrupção nos estados. Nada. Zero. Aqui na CPI da fake news, pode mudar um pouquinho, até porque, quando a Joyce Halsman brigou com todo mundo, tudo mais, e ela saiu expulsando todos os bolsonaristas lá dos cargos que o PSL tinha, as posições que o PSL tinha dentro da comissão, alguns deputados nossos já tinham conseguido assentos conversando com outros partidos. O partido pode ceder. O partido X, lá o PP, pode ceder a vaga para alguém que é do PSL, bolsonarista e tudo mais. Vamos esperar para ver, mas já pode esperar mais perseguição contra a direita. E vejam só. A CPI das fake news pretende se debruçar também sobre o suposto disparo irregular de mensagens. Já chamaram o Hans River, não acharam nada, já teve investigação do TSE, as primeiras aí, pelo menos, tem mais, não acharam nada, mas eles vão continuar. Uma coisa que, pelo menos, dá um pouquinho assim de esperança que não vai ser um circo, é que o Ângelo Coronel, é o presidente da comissão, ele falou que ele quer evitar entrar no tema sobre difusão de notícias falsas relacionadas à pandemia, porque é algo que já foi explorado pela CPI da pandemia. Pelo amor de Deus, não vamos repetir isso de novo. E diz, não vamos misturar em hipótese alguma com o tema da CPI da pandemia, afirma o Ângelo Coronel. Ele defende que representantes das big techs que controlam as redes sociais também sejam convocados. A liberdade de expressão não é para ser usada para difamar e caluniar. A partir do momento em que for reaberta, a CPI ainda vai ter 180 dias. Isso deve ser mais ou menos lá para outubro, então você tem outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Ou seja, o Prat vai funcionar praticamente até a data do início oficial da campanha eleitoral de 2022. Para Bolsonaro, é uma péssima notícia. A gente sabe, não tem como ser boa, é um CPI que só vai perseguir um lado, como foi no ano passado. Defende também a convocação de alo do Alano Santos, mais uma vez, a Lídia Cidamato, que é relatora. Agora, enquanto num mundo paralelo, no mundo das narrativas jornalísticas, o pessoal diz isso, no mundo real, que é um mundo de fatos, fatos, nós dizemos isso daqui. A justiça determinou que o Twitter devolvesse a conta do Flávio Gordon, antropólogo, escritor do livro Corrupção da Inteligência, e ainda vai ter que pagar 8 mil reais por Flávio. Isso é um mundo real. Isso é um mundo real. Porque o juiz confirmou, assim, na sua sentença, que ele não consegue encontrar nenhum motivo plausível, sabe, para a remoção da conta. Basicamente, caracteriza censura e perseguição. Esse é o mundo real. Vocês sabem disso, mas é sempre bom quando a gente tem uma matéria, para comprovar o que a gente está falando. E aí, o Pachequinho veio ao público para falar o seguinte, que os poderes têm que confiar na moderação de Bolsonaro. Os poderes precisam confiar entre si. Um precisa confiar no outro. Nós temos que ter confiança no poder executivo, no governo, no presidente da república, no papel que ele desempenha nessa estabilidade. Então, nesse momento, nós temos que confiar sim. E, obviamente, permanecemos dentro dessa linha de busca de pacificação sem afrontar, mas ao mesmo tempo sem deixar de tomar as providências que nós precisamos tomar. Declarou o Pacheco, que durante sua fala no seminário lembrou o tanqueiro do Neves e disse que a política mineira vai resistir a qualquer tentativa contra a democracia. Basicamente, foi mais a campanha eleitoral. Ele quis justificar o fato de que ele devolveu a MP de Bolsonaro, algo assim que juridicamente surpreende o Brasil você devolver a MP, mas esse é o Rodrigo Pacheco. Foi lá uma campanha, né? Está se colocando como pré-candidato. Agora ele segue fechando o olho para isso daqui, algo que, inclusive, o próprio Pacheco vem fazendo, travar a pauta legislativa. E a vez já fala o seguinte, a frente ampla contra Bolsonaro começa a se formar no Senado. Começa. Começa. Tá bom, né? Não já existe há um bom tempo. Na terça-feira, um jantar na casa do senador Everton Rocha, que é do PDT do Maranhão, possivelmente candidato a governador e é o candidato do Lula. Já está certo. O Lula foi no Maranhão e falou, vou apoiar o Everton Rocha. Está certo. Certo? Sacramentado. Então o pessoal se reuniu lá em Brasília, reuniu as principais cabeças do Senado para algo até pouco tempo improvável. Uma aliança entre PT, PSDB, MDB e outros partidos. Isso é improvável. Para barrar a agenda de Jair Bolsonaro na casa e estabelecer prioridades para tirar o país dessa paralisia. não. Esse segundo pedaço aqui a gente pode riscar. Vamos riscar aqui. Termina aqui. No I. Pronto. Eles se juntaram para barrar a agenda do governo. Só isso daí. O resto é conversa mole. Taço Jerez Sati. Lá atrás, você lembra? Foi o Taço que vinha trabalhando desde o início do ano para travar toda a agenda do governo. Gente, o Brasil tem um problema de saneamento básico. Vocês sabem disso. Saneamento básico gera doenças, sabe? Pessoas no hospital, fora o mau cheiro, todos os problemas. E a construção de saneamento básico no lugar que não tem, além de trazer maior qualidade de vida, gera empregos. Ano passado, quando o marco legal do saneamento foi aprovado, sabe quem trabalhou contra? Taço Jerez Sati. Esse cara, ele pensa no Brasil. Ele quer tirar o país da paralisia. um negócio que vai ter obras ao redor de todo o Brasil. Ele quer tirar o país da paralisia? Não brinca comigo. Aí vem Jacques Wagner, Renan Calheiros, Cátia Abreu, Otto Alencar, Humberto Costa e Jaime Campos do DEM. Só, só estrela. Foram algumas das figuras presentes na conversa que deve se repetir em duas semanas com novas adesões. Ou não, o melhor, ainda tem o melhor. Fecha com chave de ouro. Olha, olha a alegria do jornalista. Meu amigo, eu já vi o seguinte, matéria opinativa, o cara usa, sabe, afloreio, diversas coisas, sabe, bota a opinião dele. Agora, numa coluna, que é pra ser uma coluna factual, de notinhas, notícias de bastidores, o cara me soltar um Ciro Nogueira que lute, terminando com acento de exclamação, meu amigo, esse Robson Bonini, ele tá comemorando, o Brasil vai quebrar, o Brasil vai quebrar, Lula vai ganhar. Jornalismo independente, independente. Lentidão de Alcolumbre, já sobrecarrega os dez ministros do STF. Alcolumbre realmente tá criando problema pra todo mundo, né, ele não quer o Mendoza de jeito nenhum, tá querendo emperrar de todo jeito. E o que me espanta nessa matéria, na verdade, é o seguinte, o Marco Aurélio Mello, ele saiu, não tem dois meses e meio, dois meses e meio. De quando o Marco Aurélio saiu, olha só, desde a aposentadoria, o STF recebeu cerca de dez mil novos processos. Como que um país pode dar certo quando a Suprema Corte recebe em pouco mais de dois meses dez mil processos? Dez mil processos. Não dá. É insustentável. Isso é completamente insustentável no Brasil. Não tem como. São mil por gabinete. Como é que uma pessoa consegue isso daí? Já imaginou, juiz, gente? Não é assim uma coisa de duas, três folhas. Às vezes tem coisa de, sei lá, páginas e páginas, um calha massa assim de páginas. Como é que o cara vai ler tudo e dar um parecer no final? Não tem como. Teria que ter uns cem juízes para lhe dar conta dos dez mil processos. Nem vou falar isso daí para depois não dar ideia, né? E aí saiu ontem também essa matéria aqui que é aquele grande banho de água fria. Lá vai o Milchia Temer participando aí de um encontro e tudo mais. E ele falou que durante a conversa de Bolsonaro com Alexandre de Moraes eles tiveram um papo legal, amigável, fraterno, mas que o Xandão não vai recuar nem um único milímetro. Aí, ó, Michel Temer afirmou nessa sexta que a conversa entre Bolsonaro e Alexandre de Moraes um dia após os atos golpistas de 7 de setembro, o Globo tem que colocar que golpista, foi amigável, mas sem recuo do ministro. Temer lembrou que pouco antes do telefonema ele havia apresentado a Bolsonaro uma carta na ação tentativa de pacificar a crise institucional entre os poderes. Ao ser questionado sobre o tema da conversa entre o presidente e Alexandre de Moraes, o Temer falou que não havia mistério no diálogo, mas deixou claro que o ministro não iria ceder nos casos que conduz no tribunal. Não vai ceder, não vai recuar. Eles conversaram amigavelmente depois que o presidente apresentou um documento em que apenas coloquei alguns tópicos, percebeu uma conversa muito amigável, fraterna e adequada, sem que o Alexandre recuasse um milímetro daquilo que juridicamente ele faz. Foi uma conversa útil naquele momento para distensionar, diz o ex-presidente ao participar de um debate online num fórum sobre liberdade e democracia. Beleza, eu também não acho que o Temer, que indicou Alexandre de Moraes, ele ia vir à pública e falar não, ele conversou com Bolsonaro e ele vai recuar. Ia ficar meio complicado, né, o Temer falar isso. Mas que é um baita banho de água fria e isso é inegável, não é algo que nenhum de nós quer ouvir. Também eu não esperava algo diferente do Temer falar isso. Como eu venho comentando com vocês, desde o dia seguinte, muita coisa pode acontecer, como muita coisa também pode não acontecer. Vem saindo algumas notícias, algumas sinalizações e termos práticos, reais, de fatos. a gente não viu muita coisa acontecendo até o momento. Inclusive, o Alexandre de Moraes votou contrário aos decretos de Bolsonaro, o que aparentemente se mostrava que era algo daqui o governo Bolsonaro, ele quer que ele conseguiu um carinho, vai derrubar o decreto. É uma das promessas de campanha, facilitar a compra de ferramentas, guarda-chuvas, furadeiras. Então, tem que observar, como eu digo, eu não consigo ainda bater o martelo para falar se o Brasil vai acalmar, não vai acalmar, mas eu abri o vídeo falando isso daqui, foi uma notícia, a gente comentou ontem que foi a questão do Aras, o parecido Aras, que ele fala que como a antiga lei de segurança nacional foi extinta, não há mais razão para continuar julgando, sabe, ações que têm ligação com isso, o Aras, inclusive, acha que deve arquivar. E aí, o Claudio Humberto, às zero horas do dia de hoje, dia 18 de abril, soltou lá a matéria na coluna dele lá no Diário do Poder, o Luiz Paulo trouxe, ele fala o seguinte, o procurador-geral, o Augusto Aras, emitiu parecer favorável para arquivar inquéritos dos atos antidemocráticos no âmbito do Supremo. As chances de arquivamento são fortes, dizem fontes próximas ao STF. Aras argumentou que houve perda de objeto dos inquéritos após a lei de segurança nacional ter sido substituída pela lei de defesa do Estado Democrático de Direito, sancionada com vetos pelo presidente Jair Bolsonaro de artigos que afetam diretamente os presos por Alexandre de Moraes. Ele fala, ao ministro, o parecer de Aras já está sob exame de Alexandre de Moraes e a expectativa no próprio STF é que o ministro acolha. O aviso é do Claudio Humberto, que é um jornalista aí da grande mídia, não é um bolsonarista, nem nada disso. Prisões revogadas. Caso se confirme o arquivamento, as prisões de Roberto Jefferson, Daniel Silveira, Zé Trovão e Wellington Macedo serão revogadas e ao acordo a calmaria sem sombra de dúvidas. As rodas de políticos e ministros de tribunais superiores falam em suposto acordo que levou Bolsonaro a fazer declaração à nação. Um inquérito dos atos antidemocráticos foi substituído por outro, rebatizado de milícias digitais com o mesmo espírito antibolsonarista. Palavra do Cláudio Humberto. Só dá para gerar até um momento expectativas e continuar acompanhando. Continuar acompanhando e continuar acompanhando. Rezo pela liberdade de todas as pessoas. Acho que é meio complicado, né? Todo mundo aí viu como foi os pedidos de prisão, o que o pessoal realmente falou, fez, o risco que eles realmente apresentam. O caso do Daniel Silveira, pô, ele já pagou até a fiança. Cem mil reais. E aí o Cássio, o nosso CAC, ele também pediu suspensão do julgamento sobre portaria de Bolsonaro que revogou normas para identificação e controle. Essa portaria, o Alexandre Moraes, a gente comentou ontem, em forma a eliminar, ele já suspendeu, mas aí leva para o plenário, para o plenário discutir. O piso de vista do Cássio não vai trazer as portarias de volta, mas pode dar tempo para chamar um, conversar com um, conversar com outro, tentar conversar com os ministros, ver se o coração deles, sabe, se toca um pouquinho e fala, não, pô, deixa eu ver o que o Bolsonaro realmente quer fazer. E tá lá, o depois de interromper o julgamento sobre os decretos que ele tinha feito no dia anteontem, ontem o Cássio também pediu mais tempo para analisar ações contra a portaria que revogou normas para identificação e controle de ferramentas. Os dois temas começaram a ser julgados nessa terça-feira no plenário virtual, desculpa, nessa sexta, plenário virtual, plataforma que permite aos ministros incluir os votos no sistema online sem necessidade de reunião presencial ou por videoconferência. Os pedidos de vista não há prazo definido para a retomada das discussões, que dependem da devolução dos processos pelo Cássio. Pelo menos isso. Um aí tá com vista, o outro... tá naquela. O pessoal do... inclui do ProArmas, do Marcos Polon, os decretos, se derrubar esses decretos, a coisa fica bem complicada. É um grande retrocesso, mas um retrocesso gigante, mas gigante mesmo. E as ONGs de esquerda, com o apoio do Globo, todos os jornais, já estão trabalhando firmemente para atrapalhar o jogo. Você vê, ó. O Instituto Cigarapé e Sou da Paz criticam a interrupção de julgamento dos decretos de Jair Bolsonaro. Os votos do ministro Alexandre Moraes e a liminar concedida são passos importantes. Tem que ler o resto. Pra Elona Zabor e pro Sou da Paz, o que o Alexandre fez é bom. Se é bom pra eles, pra mim é ruim. Simples. O texto também destaca que desde abril, quando houve pedido de vista do Alexandre Moraes, já foram registradas cerca de 64.107 novas ferramentas por cidadãos comuns. Sem contar os CACs. Para os dois ministros, desculpa, para os dois institutos, uma maior circulação aumenta os índices de violência. A gente sabe que é exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Elona Zabor ainda ganhou lá uma coluninha para escrever o artiguinho dela. Ferramentas, mentiras e videotape. Em um Estado democrático de direito como o Brasil, o uso da força é excepcional. O Estado tem um monopólio de seu uso e precisa garantir a segurança para todos. Liberdade não se faz com ferramentas. Não se faz não, né? Todos os países ditatoriais, a primeira coisa que eles fazem é chegar no poder, fechar as lojas de construção de ferramentas. Ninguém vai comprar furadeira e está proibido comprar guarda-chuva. Acabou. Acabou. Esse daqui eu fiz questão de falar sobre esse tema porque a sementinha a sementinha da atuação da direita vem florescendo. O pessoal vem conseguindo algumas vitórias bem importantes. A PRF acabou de soltar também acho que seria assim meio que um circular, não sei se chama circular, não é um ato propriamente dito, acima assim como pode falar uma certa normativa, algumas indicações na hora de fazer abordagens e como lidar com as questões dos carques e tudo mais. Isso foi conseguido exatamente o pessoal aí do ProArmas, o próximo Eduardo Bolsonaro, conversaram e tudo mais, foram falar com o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal que é o Vasquez, conversaram, o pido de vista do Alexandre de Moraes no primeiro momento lá quando o julgamento começou, tudo indicava que os decretos seriam derrubados naquele momento. Marcos Polon conseguiu ir lá, chamou de canto, conversou, o Alexandre de Moraes ouviu ele, pediu vistas, é uma vitória, ainda não, mas o pessoal já vem conseguindo a atuação. Acho que esse pessoal serve bastante de exemplo para todos vocês. Tem gente que gosta de educação, se você gosta de educação tem que se juntar, se juntar, trabalhar junto, ajudar aí o Nadalim, o pessoal do MEC a implantar as políticas públicas de qualidade, enquanto a esquerda está aí celebrando Paulo Freire. Esse aqui é um dos poucos temas que envolvem política que a direita vem começando a se organizar, de forma bem interessante, e vem começando algumas vitórias, algumas grandes, algumas pequenininhas, mas qualquer avanço e qualquer chance de barrar o desejo da esquerda, cara, tem que ser comemorado. E olha só, Folha de São Paulo, não há mocinho no governo Bolsonaro, só bandidos, só bandidos, todos que ocupam cargos de confiança fazem parte de uma quadrilha política que conspira contra a democracia. Não é quase todos, não é a maioria, são todos, todos, todos. Adamares é uma criminosa, uma bandida, o Carlos Nadalim é um bandido criminoso, Mário Frias, André Pociun, Cláflipe Martins, botar os meus ex-ministros, ministros atuais, Paulo Guedes, todo mundo. Imagina, como o Leandro Rocha falou, se essa matéria do Luiz Francisco Carvalho Filho no lugar de governo Bolsonaro fosse o Supremo, será que estava todo mundo preso? Mas isso aqui é liberdade de expressão para a mídia, completamente liberdade de expressão. Aí esse pessoal que fala que todo mundo no governo Bolsonaro é bandido, fecha o olho para isso daqui. Isso daqui eu não vi sair com destaque no Globo. Eu não vi sair com destaque na Folha de São Paulo. Leonardo Coutinho comentou, filha de Fernandinho Beiramar, acusada de entregar quadrilha. Quadrilha é isso aqui. A dentista Fernanda da Costa, 35 anos, filha do Beiramar, responde a processo na Justiça Federal de Rondônia, no qual é acusada de entregar quadrilha comandada pelo pai. No processo que está em andamento na Justiça Federal de Rondônia, Fernanda responde pelo crime de organização criminosa. Segundo investigação da PF, a dentista exercia um papel político e social na quadrilha do pai em razão dos serviços que presta em comunidades de Duque de Caxias. A investigação também apontou que Fernanda era pessoa de confiança de seu pai, a quem visitava na cadeia. O inquérito revelou como Beiramar continuava a comandar seus negócios ilegais, mesmo preso em uma unidade federal de segurança máxima em Porto Velho, Rondônia. A investigação demonstrou ainda que o criminoso expandiu sua atuação, passando a controlar máquinas caça-níquel, comércio de botão de gás, cesta básica, mototáxi, venda de cigarros e até o abastecimento de água. Obviamente, a matéria deu espaço para a Fernanda, ela falou que desconhece tudo isso daí para ela e é só narrativa da justiça e ela vai provar que ela é inocente. Daqui a pouco vão falar que ela é bolsonarista. Daqui a pouco vão falar que ela é bolsonarista. E falando de coisas, a imprensa quer falar tanto que o governo de Bolsonaro todos são bandidos, a imprensa também fechou o olho para isso daqui. Isso aqui eu só teria visto, eu só consegui ver, na verdade, porque a Anitta compartilhou a postagem original do Diário do Povo olha só, é uma página em português, em português, mas que existe um, hoje em dia no Twitter, uma classificação de quando um perfil ele é ligado a um governo, tem lá um nomezinho, ou seja, esse grupo de mídia não é um jornal, não, é um braço do Partido Comunista. Essa postagem tem dez curtidas, mas o conteúdo é bem interessante. O Xi, o brother do João Dória, pediu para respeitar a soberania, a independência e a integridade do Afeganistão. Apoiar a implementação do princípio de liderança afegã da propriedade afegã e permitir que o povo afegão decida independentemente o futuro de seu próprio país. Confiem lá no Talibã, no Tatar. É isso que o Xi está falando. A mídia brasileira vai falar algo sobre isso? Não, obviamente não. Porque nós temos um bandido nacional. Muito mais perigoso Jair Bolsonaro. E falando aí sobre os chefes do João Dória, olha só que interessante. Página aqui em inglês, perfil verificado, inside paper, fala aí questões ligadas ao mercado econômico. Nessa postagem, a Tsuco já trouxe a tradução. Investigação revela que líderes do Banco Mundial pressionaram seus funcionários a inflar as classificações lá dos comunistas e da Arábia Saudita em relatórios de alto nível. Banco Mundial favorecendo o Dragão Vermelho. E o Leonardo Coutinho, ele fez um mini comentário sobre esse tema com algumas matérias também do exterior. Porque no Brasil ninguém vai comentar sobre isso. Um dos estudos de referência do Banco Mundial, até então referência para muitos países e investidores, fizeram investidores fazerem investimentos em negócios, caiu em desgraça. Uma auditoria do banco descobriu manipulação interna para favorecer o Dragão Vermelho. Coloca a matéria do WSJ, Wall Street Journal. Alguém vai falar que é página bolsonarista? Não. Tá lá, ó. O link para o relatório está disponível dentro do pronunciamento do Banco Mundial no primeiro post, mas o Wall Street Journal oferece uma boa matéria explicando a trapaça. Para fins meramente ilustrativos, seria como se os comunas tivessem recebido uma ajuda generosa de executivos para anabolizar seu ambiente de negócios. No mundo esportivo, a Rússia levou um puxão de orelha. Duvido que, neste caso, de doping, o PCC sequer será molestado. Basicamente isso daí, ó. Ele estava segundo na posição... Ele ficaria na posição 83. Ele foi para na posição 78 lá, de umas coisas lá, porque mudaram aqui um numerozinho aqui. Mudaram um numerozinho a colar para mostrar, ó. Meu país está melhor do que eu estou falando que está. Aí tu está com medo de investir dinheiro, ó. Esse aqui está parecendo arriscado. Não. O que é arriscado? Olha o que o Banco Mundial está falando sobre a gente. Super confiável. Não sei o que estou falando. É o Banco Mundial. A mídia brasileira vai falar sobre isso? Obviamente não. O Dória deve ter passado o recado, né? Todo mundo aí caladinho. Todo mundo caladinho. Outra coisa também que não vi na imprensa brasileira, mas só aqui, ó. Pela Reuters. Vejam só. Tanto falam na economia do Brasil como está um problema e Bolsonaro é o culpado de tudo. Mas, o Crate Suisse, que não vamos falar que isso aqui é bolsonarista, né? ICMS é o principal vilão do aumento dos combustíveis. Ah, vá. Ah, vá. É, né? Tá bom. A gente não sabia disso. E aí, essa questão da economia, tudo difícil, combustível caro, são dos responsáveis pelo derretimento de Bolsonaro perante a opinião popular. E ontem, o Datafolha fez mais uma pesquisa falando que Bolsonaro está derretendo. e aprovação entre evangélicos caiu para 29%. Índice de reprovação do presidente é de 41%. A Anitta, ela levanta um ponto que é interessante. E eu já recebi algumas dessas pesquisas que ela falou. Não vou lembrar agora o nome do instituto. Mas, na época, foi uma pesquisa... Não vou falar o que foi. Mas foi um partido político que encomendou. E ela falou o seguinte, ó. O mais divertido nas pesquisas é que, no máximo, uns seis institutos confiáveis de pesquisa eleitoral no país. Que tem, né, no máximo seis. E esses, no caso, são esses que são contratados pelos partidos para analisar os candidatos viáveis. Nenhum deles é contratado pela grande mídia ou publica seus resultados. Já o Datafolha e o Ibope estão em todos os lugares. Esses institutos têm. Não é barato. Ah, que eu recebi mesmo, comecei, cara, assim que vira seis dígitos uns milzinhos a mais, né, não tem, não começa com dois, não. Ainda está no um, na casa dos cem, mais seis dígitos. Dumentando quanto é a coisa cara. Os partidos políticos contratam. Agora, Datafolha, nenhum. Não conheço ninguém falando assim, tal partido contratou. Eles fazem as pesquisas, as pesquisas eram mais ou menos o seguinte, era de alguns estados, a que eu recebia tinha lá. Eles perguntavam para a população, colocavam o nome de alguns políticos, vá de verso, do cenário, gente assim que, sei lá, na minha cabeça eu nunca nem ouvi falar, porque eu também não sou do estado, também não vejo um potencial político, e eles também fazem pesquisas dentro dos candidatos do próprio partido. E aí colocam para rodar porque eles querem monitorar a opinião popular, ver o que o povo está pensando, para na hora de compor uma base, escolher o candidato deles a governador, ter mais chance de vitória. nenhum desses institutos de pesquisa são contratados pela imprensa, o que é muito estranho. Só que, mesmo, mesmo com o Datafolha, falando, né, que o Lula vence no primeiro turno, Bolsonaro derrete e tudo mais, a Folha de São Paulo ontem fez uma análise, nem coloquei aqui, aqui em cima tinha lá o nome, assim, análise, falando o seguinte, evangélicos não trocam Bolsonaro por Lula, apesar de aborrecimento com o governo. Não troca, não troca, não troca. Isso aqui pode indicar, primeiro, eles conseguem identificar que Bolsonaro, sim, apoia as pautas cristãs. Também dá para tirar da ideia que os evangélicos entendem que Lula não apoia, ele realmente é o contrário de Bolsonaro, não é porque ele é neutro, ele é contrário, talvez Bolsonaro seja neutro, sabe, nem a favor nem contra, mas Lula é contra. A gente mostrou ontem aquele do PT, falando, nossa, você vê a igreja aberta, tem que denunciar, tem que fechar tudo que esse pessoal está fechado com Bolsonaro, tem que fechar, fechar as igrejas, tem que fechar a igreja, tem que fechar a igreja. E também a gente tem que perguntar o seguinte, será que dentro das igrejas, os evangélicos, não estão sendo assim um público mais politizado, estão se debruçando sobre os problemas do Brasil e tudo mais? Vejo, às vezes, alguns líderes políticos falando o seguinte, temos que debater sobre política hoje para no futuro não nos tirarem o direito de falar sobre Jesus Cristo. E isso é uma verdade. É o caminho que vai seguir. O que depender do Lula, Lula falou que a religião, então, tem que ir passando na regulação aí, né? Ele falou, tem lá o vídeo que se ele ganhar, vai chamar ali os pastores para uma conversinha, né, no canto de ouvido. Esse é o Lula. Outro tema que a gente já está falando, já tem alguns dias consecutivos, o Trieli trouxe essa matéria que é o seguinte, dos 513 deputados na Câmara, só 36 foram eleitos com votos próprios. Por quê? A maioria da Câmara contou com a ajuda dos puxadores de voto para atingir quociente eleitoral. Só ex-humorista Tiririca elegeu cinco parlamentares que não alcançaram o mínimo necessário. Falamos nos últimos dias algumas coisas da importância escolher candidatos. Quer escolher um marido de primeira viagem? Beleza. Mas tenta escolher um de primeira viagem que você veja que o cara tem um entendimento de como funciona a política. Aquele cara que você consegue ver e falar pô, eu consigo ver esse cara sentando numa mesa com o pessoal do PSDB. Eu odeio o PSDB, mas esse cara tem cara que consegue falar, que é um pouco mais educado, um pouco mais estudado, não é aquele o Zé Cruzadinha, que vai gritar e no fim das contas não vai. O que na política, política é grupo, política é grupo, tem que compor, infelizmente. Tem que colocar pessoas que vai conseguir puxar esses votos porque PL, pré-de-lei, 257 votos para aprovar. E se for uma PEC, 308. Não tem o que falar, não tem o que chorar, é assim, é matemática. Tem que achar pessoas que vai compor. e falamos, mostrei lá os números de São Paulo, a gente comentou, mostrei lá os números de Eduardo Bolsonaro, os da Joyce, o voto da Joyce está solto. Vocês acham que os partidos políticos já não sabem que tem um milhão de votos soltos por aí? A Joyce não vai receber um milhão de votos, de jeito nenhum. Zero chances disso acontecer. O pessoal quer pegar esses votos, tudo mais. A direita tem que procurar alguma forma de tentar contornar esse problema do quociente eleitoral. É importante. Ao mesmo jeito que atrapalha, também ajuda. Eduardo Bolsonaro trouxe muita gente, a Joyce trouxe muita gente também, é inegável. Mas a gente sabe como é partido político. Do mesmo jeito que Joyce e Eduardo trouxeram pessoas boas como Carla Zambelli, Giga Peixoto, isso lá no âmbito de São Paulo, eles também trouxeram em São Paulo o Alexandre Frota, Júnior Bozella, esse pessoal não dá pra falar que é bom, né? Não dá. Não dá de jeito nenhum. Então, 2022, não dá pra sair, dá pra sair, todo mundo sair votando mesmo candidato? Dá, dá. Se for um partido lá que todo mundo daquele partido, você vê, não, pois, o partido daqui é o partido do presidente, tem gente boa e tudo mais, beleza, vota no partido. Mas é importantíssimo, gente. Até porque se Lula ganhar, Bolsonaro ganhar, o Brasil vai estar dividido. Isso é inegável. O Brasil vai estar dividido. A Câmara vai seguir dividida. E a gente tá vendo como o Senado, como a Câmara estão sendo um problema para o país. O Senado, a gente não vai conseguir ter maioria. Não dá, só são 27 vagas. Na próxima eleição, que serão as 54. Mas a Câmara, não. São 513 posições. O Brasil precisa se unir, sabe, para tentar conter o avanço da esquerda que vai vir forte. Porque dessa vez é o Lula, não é o Haddad batendo foto. É o Lula. Lula. A possibilidade do PT vir com 70, 75 deputados é grande e é real. Falando no Lulinha, lá vem ele para falar que não há espaço para a terceira via. o Ricardo Salles deu logo no meio dele falando que realmente não há espaço, não há terceira via. É simples. De um lado, está quem trabalha duro e quer diminuir o tamanho do Estado. Defende a família, liberdade, democracia, o direito, a legítima defesa e a propriedade. Já do outro lado, sindicalistas, esquerdistas, corruptos, incompetentes, invasores de terra e etc. Só tem esses dois lados. Nunca foi tão fácil de escolher. Eu vi essa postagem aqui, ela é mais complicada de comentar, mas só quero aqui só deixar com vocês para ir refletindo sobre isso. O Leonardo Coutinho fala o seguinte, é bem complicado explicar o Brasil para não brasileiros. Aqui está uma amostra. O PL, que é um partido centrão, é do Valdemar Costa Neto, tem a Flávia Arruda enquanto ministra, é da base parlamentar do governo, mas também é ninho de um opositor. O deputado Marcelo Ramos, por exemplo, conseguiu bater mais no Bolsonaro que o próprio Ciro Gomes. Estava lá fazendo lives juntos. Inclusive, o Marcelo Ramos já vai ser aí um dos possíveis articuladores da frente ampla do Lula lá no Amazonas, junto com o Amar Aziz, o amigão dele. O Brasil não é para amadores. Sai uma coisa aqui também interessante que foi postada pela esquerda. Nem pode falar na chamada do vídeo, viu? Da esquerda. Quem levanta essa bola é a esquerda. O Danielismo Cultural, ele fala assim como é estranho falando do Sérgio Moro. Porque, vejam só, a Bela Megali é uma das jornalistas que sempre há as atualizações do Sérgio Moro, as movimentações políticas dele. Ela também tem muitas atualizações sobre a pessoa do Podemos, que é o Partido do Coração do Sérgio Moro, falando o seguinte, que Moro pode bater o martelo sobre candidatura em 2022. E o que é que tem estranho sobre isso? O perfil lá de esquerda, esse cara, mesmo com a bandeirinha do Brasil, ele mostrou que o Sérgio Moro vem se encontrando com o Oriovisto. Aqui, em julho, o senador Oriovisto chegou a se encontrar com o ex-juiz em Miami. E quem é o senador Oriovisto do Podemos? Ele é um dos fundadores da Positivo, uma das empresas, quer dizer, uma não, a empresa que derrotou a empresa americana e que irá fornecer as urnas de 2022. Fechadíssimo com o Sérgio Moro. A gente fica assim, né? Sérgio Moro, Sérgio Moro. Fica de olho no Moro. Isso aqui também é para nós descontrair da Kim Kataguiri e deu entrevista para a Malu Gaspar e ficou chorando, se lamentando porque o Arthur Lira ri dele quando ele fica falando de impeachment e tudo mais, mostrando que é um deputado assim, risível. Até o DC me tira onda, ó. Vídeo. Kataguiri diz que Lira ri de sua cara quando ele fala de impeachment. Vou mostrar o áudio rápido aqui para vocês. Vejam só o seguinte. De... Procurou o Arthur Lira para perguntar sobre o poder, o super pedido de impeachment? Como está isso? O Arthur Lira? O Arthur Lira diz na minha cara. Ah, é? Oh, meu Deus. Coitadinho do Kataguiri. Você falou para ele e ele fala o quê? Você fala para ele sobre o super pedido e ele... Eu falo de impeachment e ele ri. Ele fala... Ah, sai daqui. Procurou. Oh, coitadinho, né, velho? Sai daqui, Kataguiri. Sai daqui, rapaz. Vai tomar leite. Vai tomar banho de leite. Esse vídeo aqui... Deixa eu mostrar esse vídeo aqui rápido para vocês. João Dória, né? Quer ser candidato à presidência. Imagina esse cara presidente do Brasil. Imagina esse cara presidente do Brasil. Olha só esse daqui. Aqui está a senhora falando que ninguém pode cruzar a rua. João Dória mandou fechar, né? Para não ser vaiado, escorraçado pela população. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Olha só. Não sei se dá para ouvir bem. Então, se diz assim de fora, Dória, fora, blá, blá, blá. Polícia, gente. O Dória só consegue andar na rua com polícia. Esse, né? Ah, é a popularidade do homem que quer ser presidente pela terceira via brasileira. E como eu falei para vocês também na abertura do vídeo, eu achei isso aqui muito interessante. Quem fez foi o Alessandro Loyola. Eu acho que alguns de vocês devem conhecer ele. É médico. Bate bastante naquela tecla daquele tema que não pode comentar. Mas esse aqui pode. Esse daqui é sobre poder aquisitivo. O dinheirinho no bolso dos brasileiros. Ele fez aqui uma comparação do terceiro ano do governo Bolsonaro versus o governo Lula. Deixemos as narrativas de lado e vamos a alguns fatos. Primeiro fato. Salário mínimo em 2005, terceiro ano do governo Lula, 300 reais. Em 2011, desculpa, em 2021, 1.100. Mas aí vem você. Ah, mas isso não diz nada. Porque lá atrás uma Coca-Cola era 1 real. Agora a Coca-Cola está 20 reais. Calma, calma, gafanhoto. Estou mostrando aqui onde ele pegou os dados. Está aqui a tabela. Grifo verde amarelo. E aí vamos analisar o salário mínimo. Vejam só. Preço médio do gás de cozinha. Em 2005, 30 reais. 2021, 91,92 reais. Colocou o link de onde ele gerou a média de preços. E aí que ele faz uma análise em relação ao salário mínimo da época. Em 2005, dava para comprar com o salário mínimo 9,9 botijões. Em 2021, 11,9. Isso é um dado real. Comparando aí, né? O salário mínimo, botijão de gás. Se tratando de gasolina, em 2005, dava para comprar com um salário mínimo 130 litros. Em 2021, por mais que está com todos esses problemas, o preço lá em cima está assim, insustentável. Está todo mundo assim, meu Deus, botando a mão na cabeça, andando a pé, porque de carro não dá. Não dá. Se andar de carro, deixa de almoçar. Mas ainda assim, em 2021, está dando para comprar 200 litros contra 130 no passado. a matéria do... Desculpa. O Loyola trouxe, do Invest News, fez até um gráfico, aqui, desde 2002. Lembrando que o governo Lula começa em 2003. Você vê, aqui são os índices. Um leve aumento, aí vem crescendo. Então, essa história, ai, o governo Lula, o governo Lula, meu amigo, assim, números reais, reais, naquela época, o poder aquisitivo era menor. Outra aqui. Preço médio do dólar. 2005, 2,32. 2021, 5,46. Quantos dólares um salário mínimo comprava? 2005, 129 dólares. Em 2021, 201,4. Matéria da Infomoney. Em 2021, Bolsonaro estava no meio de a pandemia. Ele estava fazendo essa matéria porque pode ficar aí para o futuro, na verdade, né? A gente está ainda no meio de uma pandemia e está sofrendo tudo o que aconteceu em 2020. Toda aquela política do fique em casa. Já o Lula, em 2005, não passou por pandemia, mas conseguiu ter um dos governos mais corruptos da história. E ele diz que o seguinte, este é o resumo diferença da índole entre os apoiadores do governo J. Bolsonaro Bolsonaro e aqueles que defendem a esquerdopatia lulopetista. Isso aqui é números, algo objetivo. Isso significa que o Brasil está bom? Está ótimo? Está sensacional? Que o governo só acerta e tudo mais? Não. Mas acho que isso aqui é bem interessante. Você mandar para o seu amigo isentão e falar, cara, vamos falar em números, sem narrativas. Sabe? Sem narrativa. Se quiser até voltar aqui, bate um print. Vai voltar, vai pausando, bate um print, bate um print, bate um print. Aqui, ó. Nenhuma página de direita, que é o exame, tudo mais. Manda aí. Aqui, cara. Vocês aí que defendem o Lula livre. Ai, que Lula. Melhor presidente da história do Brasil. Olha só. Outra coisa para falar para a galera aí, né? Ai, que nada, blá, governo Bolsonaro, isso, a quadrilha, a rachadinha e tudo mais. Teve uma coisa que o governo Bolsonaro fez, que está deixando os artistas e a elite da cultura da esquerda, os artistas e loucos, foi fechar a mamata da Rua Ney. Ela vem lá, Ingrid Imarães, da Globo, né, para falar o seguinte, 4 milhões e 600 mil reais para casinha de games. Ué, não era a gente que mamava na teta do governo, moço? Fiquei confuso agora. André não colocou a imagem completa? Aqui tem a imagem, o Tuto It, tem a foto do Renan Bolsonaro, Jair Renan, queriam falar que esse dinheiro na verdade está indo para o bolso do filho 04 de Bolsonaro. Aí o André por círculo fala o seguinte, não sei vocês, mas entre dar dinheiro para Ingrid Guimarães, artista rica e famosa, acho muito melhor pagar um curso técnico e profissionalizante para crianças de baixa renda poderem entrar no mercado de trabalho da indústria cultural do game, que movimenta bilhões de reais. Vocês não acham? Mas tá, será que o André por círculo não está mentindo? Quem disse que esse dinheiro vai ajudar crianças carentes a aprenderem, sabe, uma profissão, produzirem jogos com o mercado milionário? Quem disse que o André está certo? Talvez ainda esteja certa. É tão absurdo a narrativa dessa mulher, é tão absurdo que a Folha de São Paulo veio desmentir. A Folha de São Paulo de esquerda que chora todo santo dia pelo que a esquerda faz, desculpa, a parte da Secretaria de Cultura vem fazendo para fechar a mamata, teve que falar a verdade. O André falou o seguinte, Folha falando a verdade, chega, fico com medo, a mentira tem que ser muito absurda para tal feita acontecer. Tanto a postagem do Maroni quanto alguns sites noticiosos apontaram uma suposta ligação da iniciativa Casinha Games com Jair Renan, filho do presidente R. Bolsonaro. Os documentos aos quais a Folha teve acesso, no entanto, não indicam tal ligação. Mário Frias e Renan já se reuniram na Secretaria para falar sobre jogos eletrônicos. Em agosto do ano passado, Frias postou reunião com Bolsonaro Júnior sobre o futuro dos e-games no Brasil. E tá lá, ó. Segundo pessoas próximas às discussões, o projeto gira em torno de capacitação na área de audiovisual, produção audiovisual, inclusão digital e retirada dos jovens em situação de vulnerabilidade da rua. com 4 milhões e 600. Se daí nada, nada era uma peça aí do teatro, né? Uma só. Imagina quantos e quantos jovens não poderão ser ajudados. Será que a Ingrid, ela vai sofrer alguma retaliação, perseguição, vai bater um projeto com prova na porta, ó, tá mentindo, é mentirosa, é isso, é aquilo, eu tô... Obviamente que não. Obviamente que não. Obviamente que não. E o André ainda relembra, é fascínio de lembrar, não lembrar, né? Mas tá avisando, não tá lembrando a ninguém, né? É um... É um dado que ele traz. Fiz um levantamento, o Mário Frias e eu estamos respondendo 77 processos. O custo de tentar moralizar os mecanismos de fomento à cultura. 77 processos por fechar a torneira. Fechar a torneirinha. Uma coisa que sequer deveria ser debatida, pelo menos a meu ver, não vejo muita aplicabilidade, mas graças a Deus não foi pra frente, foi o seguinte, ó. Vereador Eduardo Azevedo avisa, projeto que proíbe a linguagem neutra foi aprovado. Quando vejo quem está contra, tenho a certeza que estamos no caminho certo. Eu acho que ele é de Minas Gerais, porque tá lá a MG. Eu não sei... Assim... um ser humano com a bandeira do arco-íris, um ser humano com a bandeira do pessoal que não se identifica, né? Ah, eu não me identifico, porque eu nasci. E essa mulher aqui com a máscara, se der um zoom, assistiu o vídeo, escrito Lula. Tem alguma coisa do Lula? Lula livre. Lula livre. E outra coisa que a gente comentou no vídeo de ontem, a gente tinha comentado que a justiça, né, proibia o governo de falar mal do Paulo Freire. Olha quem tá comemorando. Tem como ser bom? Guilherme Boulos falando. Vitória. A justiça federal do Rio proibiu o governo federal de atacar a dignidade de Paulo Freire, o patrono da educação brasileira e um dos pensadores mais citados em trabalhos acadêmicos no mundo completaria 100 anos neste domingo. E o Arthur responde prontamente falando o seguinte, Bom? Bom seria se fosse o sistema educacional mais admirado do mundo ou com o povo mais educado do mundo. O que importa ao pessoal sempre é a lacração, nunca o resultado. Ninguém comemora que o Brasil é um exemplo de educação. Não. Eles comemoram o Paulo Freire. É a decadência da educação brasileira. No mais, é isso. Lembra daquela curtida, lembra daquela compartilhada, se inscreve na minha rede, estou ali mesmo do canal, a gente se vê amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu, meus amigos. Fui.